Muito boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde pra você, minha amiga. São 13 horas e 39 minutos. Nós estamos ao vivo aqui pela Band Amazonas, hoje terça-feira, 1º de agosto. Tem muita gente que fala que agosto é o mês do desgosto, mas é apenas crença. Quem faz o nosso dia a dia, quem encaminha o nosso futuro, somos nós mesmos. Confie que esse mês de agosto vai ser um mês diferente, vai ser um mês bom pra você, pra mim, pra nossa cidade, pro nosso estado. Tenha certeza disso. A partir de agora também a sua participação, tanto de Manaus quanto do interior, já é muito bem-vinda pelos nossos telefones e também pela rede social no Cidade Urgente Manaus. E a CNH, a carteira de habilitação, ela será digital a partir do ano que vem, a partir do mês de fevereiro. E o Tiago Quara vai trazer esta matéria muito interessante agora, aqui na tela do Cidade Urgente. Muita gente já esqueceu a carteira de motorista e foi parado em uma blitz. Eu esqueci, sim, no outro carro. A multa para quem for flagrado dirigindo sem habilitação é de R$ 88,00 e três pontos na carteira. Mas a quantidade dessas infrações poderá diminuir a partir de fevereiro, quando o motorista terá a opção de apresentar o documento pelo celular, através do aplicativo. A leitura será feita pelo certificado digital. A carteira de habilitação continuará sendo emitida. O novo sistema também diminui a burocracia e agiliza as fiscalizações. Você está sabendo agora que a partir de 2018 a CNH vai virar digital? Você vai poder estar através do celular? É, eu estou sabendo, sim. Eu já ouvi falar. Você acha que é uma boa alternativa? Se for para a visão de melhoras, tudo que for para melhorar, é bem-vindo. O condutor vai precisar cadastrar e digitar uma senha para ter acesso ao aplicativo através do celular. No caso de perda ou roubo do aparelho, o bloqueio poderá ser feito através do site do Denatran. Interessante. Ótima iniciativa. A partir do ano que vem, já no celular. E hoje eu estava também escutando uma emissora de rádio que estava falando a respeito de tecnologia, do lançamento já do novo iPhone. A leitura, ela vai ser feita agora, não apenas pela digital, mas pela íris do olho. Olha só que interessante. Vai ter um sistema que você vai fazer a leitura através do olho e aí o celular é desbloqueado. Uma grande inovação, muito bacana. E a gente tem que se preparar mesmo. Preparar cada vez mais. Quem não gosta de tecnologia, quem não é muito chegado à tecnologia, vai ter que necessariamente se adaptar. Porque senão, daqui a uns tempos, vai ficar totalmente fora de órbita. Sancionada. Uma lei que vai dar prioridade agora aos maiores de 80 anos. Nós já tínhamos uma lei que era extremamente benéfica aos idosos, a partir dos 60 anos. Agora, nós vamos ter a prioridade da prioridade. Se você está numa fila, ali tem idosos de 60, de 65 anos, de 70. Aqueles que tiverem a partir de 80 anos, terão prioridade sobre os demais. O Raridson Martins traz essas informações aqui na tela. Aumentou a expectativa de vida no Brasil. E a população de idosos está crescendo a cada ano. Também ficou o maior número de pessoas com mais de 80 anos. Em 2016, as projeções do IBGE apontavam para 3 milhões e meio de pessoas nessa faixa etária. Esse é o efeito da Lei 13.466, que foi sancionada no último dia 16 de julho, que alterou o Estatuto do Idoso. Nos atendimentos de saúde, por exemplo, os maiores dessa faixa etária vão ter preferência especial sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência, que dependem de uma análise da gravidade dos pacientes. Número 5 vezes maior do que 1980, quando era estimado menos de 700 mil idosos. Com isso, foi feita uma mudança na lei, que garante mais prioridade a pessoas com mais de 80 anos. A partir de agora, eles vão ter mais preferência no atendimento em relação aos demais idosos. Uma das motivações desse projeto foi a percepção de que existem idosos aproximadamente com 60 anos com mais possibilidades de aguardar um atendimento do que os de 80 anos. Aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Temer, a nova regra já está valendo para todos os atendimentos, serviços e espaços de órgãos públicos e privados. Eu já fui beneficiado por isso, viu? E eu tive chance de ir em uma fila grande e a pessoa me chamou e disse que eu tinha preferência para ser atendido. Eu tenho 89 anos e já fui atendido. Então, já foi privilegiado, já foi beneficiado com essa lei? Isso mesmo. A preferência especial também vale na área de saúde e também em processos judiciais. Um país que respeita os seus idosos é um país de verdade. Um país que trata os seus idosos com dignidade é verdadeiramente uma pátria. Agora, o grande desafio é que esta lei realmente seja respeitada. Porque eu tenho recebido, tenho escutado de idosos, de netos, de filhos desses idosos, o desrespeito que ainda há e o preconceito contra o idoso. Por exemplo, semanalmente a gente recebe reclamações de idosos que estão numa parada de ônibus, que fazem um sinal para o ônibus parar e que o ônibus não para. De idosos que estão dentro de um ônibus lotado e não aparece uma viva alma sequer, dando espaço que é o direito do idoso. Pessoas que reclamam quando o idoso passa à frente porque estão atrasadas, porque tem que pagar suas contas. É necessário que cada um de nós tenha a consciência de que se nós tivermos sorte, nós chegaremos aonde esse idoso está chegando. Nós temos que ter a consciência de que esse é o futuro que nos aguarda. E tomara que o nosso país cada vez mais avance nesse sentido, para ser um país de primeiro mundo. Porque quando se fala em país de primeiro mundo, não se fala apenas da questão econômico-financeira, não. Se fala também do tratamento que é dado ao idoso, à mulher, ao negro, ao homossexual, à criança, ao índio, às minorias. Então, parabéns por esta lei. Tomara realmente que seja respeitada, tem que ser fiscalizada. E aquelas pessoas que não cumprirem, elas têm que ser devidamente, exemplarmente punidas. São 13h47, 1h47min. Agora, esse momento que realmente todo mundo para para assistir, porque sempre tem alguma história interessante, sempre tem... Não, não estou falando do porquê que ainda não. Estou falando desse momento, que é o momento que todo mundo aguarda, porque... É complemento alimentar. Exatamente. E ajuda na circulação. E deixa a gente bonita. Por que que hoje a sua pele... Macia. Está bonita? Você fez... Você te retirou a barba? Massagem. Por quê? Por que isso? Por quê? É a minha... Vou lhe dizer por quê. Me diga. Preparando para o show, né? Ah, tá. Dia 4 de agosto, hein? Isso. Sexta-feira. Lá no Teatro Amazonas. Isso. Por que, Caricaprio? O bonitão do Titanic. Exatamente. E, Álvaro, sabe que eu estou rindo? Porque... Não quero falar do time do Vasco, né? Eu quero falar dos torcedores. Tu já observou? Ontem no Vila, né? O Atlético Paranaense. Isso. Foi lá e... E eu te digo uma coisa aqui. O Vasco é o único faixa preta que apanha. O faixa preta não é o cara que manda e tal. Tem coragem, bicho. Porque, por exemplo, aqui na Band, tem um monte de vascaíno. Exatamente. Quanto sair, o pessoal vai querer te pegar lá. Agora, o seguinte, tem o namorado da Camélia e ele me disse que tem o outro agora lá. Namorado, não sei de quem. Da Jardineira. Da Jardineira do Boulevard. É? Aham. Vixe. Essa que é perigosa. É mesmo, né? Exatamente. Os primeiros rupinóis que ele trouxe foi essa. Você já almoçou, meu compadrezinho? Meu compadre, não, porque hoje tem aniversário do Ilha, né? Ah, é? É, do faraó. Do faraó. Parabéns pro faraó. Isso. Ele disse que preparou um bolo. Exatamente. E depois tem biscoito também. Biscoito. Aquele recheado. Ai, Álvaro, vou te contar uma parada. Ah. Tava hoje eu. Eu fui lá no teatro, dá uma olhada, né? Saber como é que tá. Álvaro Guarra é lindo aquele negócio. É um negócio de mais fantástica. É um dos maiores e mais bonitos do mundo. Do mundo. Aí o cara disse, olha, aqui sentou o Eduardo Ribeiro. Aí eu olhei, rapaz, mesmo. Aqui sentou o príncipe Charly. Aqui se apresentou a filha harmônica de Nostradane. Eu disse, rapaz, eu digo, e quer dizer que é aqui que eu vou fazer? Se nós temos pensado. Não, mas vai ser lá. Aí eu saí, Álvaro. E fiquei sentado lá esperando o ônibus, né? Aí tinha dois caboclo conversando. Aí vinha um cara andando assim, ó. Presta atenção. O cara vinha assim, ó. O cara vinha andando assim. Aí eu disse assim, sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali, ó. É que quando ele era criança, a mãe dele não deu vacina pra ele. Aquilo é paralisia infantil. Aí o outro... Que é poliomielite, né? Isso. Aí o outro disse, não, aquilo não é não. Aquilo deve... Sabe o que é isso? Aquilo nasceu de nascença. É paralisia, nasceu de nascença. É paralisia, nasceu de nascença. E ele veio passando perto. Aí o velho me chamou. Aí chuvei cá, meu filho. Se pode... Diga. Nós estamos aqui discutindo aqui. E ele tá dizendo que o senhor tá andando assim porque é paralisia infantil. E ele tá dizendo que isso é de nascença. Qual dos dois que acertou? Ele disse. Ele disse. Nenhum dos três. Disse. Por que nenhum dos três? Disse. Por que? Eu comi umas bolachas vencidas. E eu pensei que fosse uma flautolência. É uma diarreia mesmo que tá aguentando aqui. Ele disse. Onde é que tem um banheiro aqui? Então já vai. Pode ir. Tchau. 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 Olha esse porquê. Realmente é uma figura. Cursos estão sendo oferecidos gratuitamente pela Manaus Cult. Ótima informação. É isso mesmo, Ralidson Martins? Boa tarde. Olá, meu boa tarde. A você, Álvaro Campello. E a todos que acompanham aqui o programa Cidade Urgente. A você, amigo da capital. E também a você, amigo do interior do nosso estado. Iniciando a nossa participação falando que a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult, informa que receberá inscrições para mais de dez cursos de capacitação ofertados pelo Programa Nacional de Acesso, Ensino Técnico e Emprego Pronatec. As discussões deverão ser feitas via e-mail do dia 31 de julho a 17 de agosto. Para participar, os candidatos devem ter no mínimo 15 anos e ter ao menos o ensino fundamental completo e ter acesso à internet para assistir às aulas. Serão disponibilizados 30 vagas para cada curso, na carga horária de 160 horas a 200 horas. Os cursos disponíveis são assistente administrativo, assistente de faturamento espanhol e inglês básico. Além de Libras, recepcionista, sonoplaça e dentre outros. A ficha de inscrição para pré-matrícula está disponível na página vivamanaus.com. Eu volto ao estúdio do Programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campello. Obrigado, Jair Edson Martins. Ótima informação aí. Não perca esta oportunidade única que a Manaus CUT está dando aí para você. Agora, estamos aí chegando já ao final do nosso programa. E você que quer rever o nosso programa, quer rever as matérias ou programa até de outros dias, de outras semanas, você acessa youtube.com.br, você digita Bande Amazonas e você vai procurar pelo nosso programa Cidade Urgente. A Bande disponibiliza todo o conteúdo para você. Então, se perdeu hoje, se perdeu semana passada, não tem problema, porque você nos acompanha também pelo YouTube. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela participação e, principalmente, muito obrigado a você que confia no nosso trabalho. Amanhã, se Deus quiser, a partir de 1h35, nós estamos de volta aqui na Bande Amazonas. Até lá, se Deus quiser.